No vídeo de hoje falaremos do STP ROOT Protection para suítes HP e com H3C baseado no sistema operacional com Air. Essa funcionalidade ajuda a ter um controle melhor da topologia SparingTree. Temos aqui na nossa topologia três suítes. Um suíte eu elijo como o ROOT, com prioridade 4096. Os outros dois suítes, eles são suítes não ROOT, com prioridade 32768. Podemos validar aqui no primeiro suíte, display.stp. Então o Bridge ID, que ele tem a prioridade, mais o endereço MAC. Perceba que o ROOT da rede é ele mesmo. Podemos validar nas portas, display.stp.brief, que ele possui todas as suas portas, como dizer, designadas, encaminhando. Para os suítes que não são ROOT, como o suíte 2, por exemplo, display.stp.brief, eu consigo ver o Bridge ID do próprio suíte e as informações do suíte ROOT. Posso também ver com o comando display.stp.brief, que eu tenho uma porta ROOT, que é o melhor caminho para o suíte ROOT. Voltando para o suíte ROOT, na configuração... Eu consigo ver a configuração do Spanning Tree, Display Corrente Configuration, Pipe, Include Spanning Tree. Eu só estou listando as configurações de Spanning Tree habilitadas no equipamento. As configurações do Spanning Tree, com prioridade 4096, Spanning Tree habilitado. E as configurações de ROOT Protection que eu habilitei. Display Corrente, Interface, Giga, 1, barra, 0, barra, 1. Então, perceba, eu habilitei a funcionalidade de ROOT Protection na porta 1, na porta 2, e vou habilitar na porta 3 também. Interface, Giga, 1, barra, 0, barra, 3. STP ROOT Protection. A funcionalidade de ROOT Protection, ela permite que o suíte, ao perceber que um outro suíte deseja tornar-se ROOT, então, por exemplo, esse suíte, ele manda uma prioridade menor, o suíte 2 manda uma prioridade menor que a do suíte ROOT, o suíte ROOT, ele pode negar essa eleição, porque pelo Spanning Tree, qualquer suíte pode tomar o ROOT do outro, basta ele ter a melhor prioridade. Então, aqui vamos fazer um exercício de forçar o suíte 2 a tornar-se ROOT. Com a funcionalidade STP ROOT Protection habilitada, o suíte, ele vai isolar esse segmento, para não deixar que ele interfira nos outros suítes da topologia. Então, basicamente, aqui no suíte 2, eu vou digitar STP ROOT PRIMARY. Esse comando, ele vai executar uma ação que vai transformar a prioridade desse suíte para zero. Vem em seleção quem tem a menor prioridade. Display STP. Posso validar aqui o BRIDID, que é o ROOT PRIORITY, mais o endereço MAC. Jogou para zero, e o mesmo, ele entende que ele mesmo é o ROOT. Vamos validar a configuração do suíte 1. Percebo aqui que ele já deu um log aqui, informando que a porta GIGA recebeu um BPDU superior, e a funcionalidade ROOT Protection entrou em ação para a porta 1.0.1. Então, validando aqui, DISPLAY STP BRIEF, eu percebo que a porta 1.0.1.2, ela está no modo de discard. Percebo aqui, comando DISPLAY STP. Eu continuo com a prioridade 4096, e o ROOT, para ele, é ele mesmo ainda. 4096. Agora, com esse comando, DISPLAY STP ABNORMAL PORT, ele mostra que a porta, ela está como protegida com o ROOT Protection. Se eu validar a configuração no suíte 3, que eu não fiz configuração nenhuma, deixa eu pegar o nome aí, não precisa nem, suíte 3, deixa eu aumentar a fonte também. Então, podemos ver aqui. DISPLAY STP. Percebo que ele possui o BPDU priority dele, que é a informação da prioridade, mais o MAC ADDIS, que compõe o BPDU ID. Olha o valor do ROOT aqui, 4096. O suíte, que estava listado como ROOT, ele bloqueou esse segmento, e não deixou esse suíte interferir na topologia. Então, uma vez que você elege o ROOT, no suíte CORE, no suíte de distribuição ali, da rede, você coloca nos uplinks a configuração de ROOT Protético, para que caso algum suíte, ou por erro humano, ou por algum ataque, saia do seu controle, você consegue isolar aquele segmento. Então, as máquinas que estiverem penduradas aqui no suíte, não vão ter comunicação com a rede. Essa é a desvantagem do comando. Ele acaba isolando a porta, não deixando que a porta tenha comunicação. Ela entra em modo de discard mesmo. Uma vez que eu removo a configuração, vamos lá, undo, STP, put. Esperar zerar os timers. Aqui ainda postou a porta no modo de discard e no modo de encaminhamento. Uma vez que a porta, a detector, que expirou que o BPDU que ela recebe, não é um BPDU superior, no caso, ele volta a propriedade normal, que é 32768, e coloca a interface no modo de encaminhamento novamente. Display STP GIF. As duas portas no modo de encaminhamento. Se eu for no suíte 2, Display STP. A propriedade dele é 32768, mais o MAC address, e é a propriedade do root. Então, a funcionalidade de root protection, ela permite ao administrador que ele tenha o controle a partir do suíte root, que os outros suítes da rede não possam ganhar a eleição do suíte root, tendo assim um controle maior da sua topologia do spam e entrega. Para mais informações, acesse computadores.com.br barra ebook. Espero que tenha gostado do vídeo, pessoal. Até logo.